E foi indo às urnas em um referendo que os britânicos decidiram deixar a União Europeia. De acordo com o Banco Central, a decisão não deve impactar a relação comercial com o Brasil. No meio da tarde, o Ministério da Fazenda divulgou nota afirmando que a situação do Brasil é de solidez e segurança e que o país está preparado para atravessar possíveis períodos de instabilidade externa por conta da saída do Reino Unido da União Europeia. Também por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse confiar que a decisão do Reino Unido não vai deter o processo de integração europeia. O Itamaraty lembrou que a parceria entre Brasil e União Europeia vai completar 10 anos em 2017 e que abrange 32 setores. A nota também afirma ser prioridade a negociação para um acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu e que o Brasil vai reforçar a relação comercial com o Reino Unido. As trocas comerciais entre Brasil e Reino Unido chegaram a 5 bilhões e 700 milhões de dólares em 2015, com saldo positivo para o Brasil de quase 107 milhões de dólares. As exportações brasileiras para os britânicos representaram 1,5% do valor total de vendas para o exterior no ano passado. Os produtos mais vendidos pelos brasileiros aos britânicos foram ouro, minério de ferro e café. Por outro lado, o Brasil comprou mais medicamentos, automóveis e inseticidas do Reino Unido. Para o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia a curto prazo são limitados. Para fins de banho de pagamento, os impactos de curto prazo em termos de fundamentos são limitados, como mencionei. Em termos de mercados, claro que essa saída agrega incerteza no curto prazo no cenário interno. Isso é possível que a gente observe oscilações no preço de ativos, como de fato já tem sido observado. O Banco Central está preparado para situações dessa natureza, o regime de câmbio flutuante tem se mostrado exitoso. No final da tarde, o embaixador britânico conversou com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Falamos sobre a importância de manter até aumentar a colaboração entre o Reino Unido e o Brasil em várias pautas. Por exemplo, investimento em infraestrutura, financiamento dos projetos verdes na luta contra a mudança climática. Tudo isso no sentido, se posso citar a frase utilizada hoje pela Itamaraty, de reforçar, reforçar em novos moldes, uma relação estratégica entre o meu país, que é a quinta maior economia do mundo, e o Brasil, que também tem uma economia de mais ou menos o mesmo tamanho.